Fala rapaziadinha da tropa do mancapapo de negão aí, tamo juntão Vamo que vamo, mais um vídeo brabo, outro vídeozinho ó Esse é polêmico demais Quando tu acha que já viu de tudo, do nada, parceiro, que bagulho doido Tinha que ser no Rio de Janeiro, tinha que ser perto da minha casa Não é possível parceiro A tropinha tá me vendo esse vídeo aí desde domingo Eu sinceramente não tava acreditando, não tava Nego tava falando assim, negão, faz um vídeo aí dos policiais da BOP Trocando tiro com o PM convencional Eu li aquilo ali, falei, pô, tem alguém me trolando Quando eu clicar nesse link aqui, vai ter uma foto de uma manjela Eu não vou clicar não Eu fiquei com medo, falei, não é possível, isso não acontece Até que a minha mãe, mano, falou comigo isso aí, tu viu, Fernando? Aí eu falei, mãe, não é possível, porque eu não vejo televisão, não vejo jornal Essas paradas, senão eu já tinha até feito esse vídeo antes Tô fazendo hoje porque ontem eu confirmei a história Peguei a visão e entendi pra depois fazer o vídeo Então, rapazes, a gente vai reagir aqui, valeu, a todos os vídeos Depois eu vou dar o papo reto do que eu acho Mas antes eu vou explicar pra vocês rapidinho o que aconteceu, é rápido Primeiramente, vocês têm que saber que essa treta começou por causa de uma operação Aqui no Morro do Jorge Turco O intuito da operação era pra prender um braba aí, um chefão, não sei quem é Deve ser casca-grossa, irmão, pra até a bop tá lá Nessa operação foram 14 pessoas presas Agora, se todos são bandidos, se todos, aí eu também não sei, né, não tenho detalhes Não, no site que eu pesquisei, que eu pesquisei, o pai faz a pesquisa, pô Ainda falam que eu não estudei, não estudei Todo vídeo que eu faço aqui eu tenho que estudar, pesquiso, é, pá, anoto, é, moleque Então, rapaziadinha, lá no calor, né, do momento, né, da guerra Tinha uma ruazinha, mano, uma ruazinha que virou a faixa de Gaza Os policiais, né, mano, os convencionais bateram de frente com a bop, não reconheceram Irmão, na moral, ó, largaram o aço, descarregaram o pente Tropinha, as imagens são fortes, valeu, fica aqui que você vai ver Mas antes do react, pega essa visão comigo aqui, rapidinho, ó Tropinha, pra você que tá com o nome sujo Quer financiar um carro, quer financiar uma moto, quer um cartão de crédito Hoje em dia, parceiro, sem cartão de crédito ninguém vive Até porque a gente não sabe quando uma coisa ruim vai acontecer E a gente vai precisar, o crédito é bom pra isso Às vezes tu tá duro, tem que comprar um remédio, como é que faz? Vai achando que a família ajuda, não ajuda não, mas o amigo do Limpa Nome ajuda Esse é a brabo da tropa do manca, rapaziadinha Já tá há anos aqui ajudando a rapaziada do canal Que tá com o nome sujo e quer limpar o nome É com ele mesmo, rapaziadinha Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Chama ele lá, tira todas as dúvidas, valeu, calma Tem gente que fica me enviando mensagem, me perguntando Negão, ele é confiável Rapaziada, o amigo tá há anos aqui no canal E não teve uma pessoa que veio reclamar dele Só que você tem que ter calma, valeu Porque é muita gente enviando mensagem Mas ele tem uma equipe lá pra atender todo mundo E aí, tropinha, ele vai te ajudar sim A limpar o seu nome pra você conseguir É o que eu falei, financiar um carro se você quiser Financiar uma moto, tirar um cartão de crédito E também, teu nome limpo não tem coisa melhor A gente dorme até, mas tranquilo Então, rapaziadinha, aqui na descrição do vídeo Clica no link, chama ele no zap Fala que é da tropa do manca Que eu garanto que ele vai te ajudar, valeu? Então, rapaziadinha, vamos começar o nosso react aí Vem comigo Rapaziada, lembrando que são imagens fortes Não aparece ninguém sendo fatalizado, graças a Deus Mas mesmo assim, né Tem gente que tem fobia Tem gatilhos Hoje em dia, o mundo tá assim Então, eu já tô avisando Imagens fortes, valeu Pega a visão Esses caras correndo aqui não são policiais não, tá? Eu vou assistir sem pausar Depois a gente assiste de novo, eu pausando, valeu Calma, calma Vocês ficam bolados quando eu fico pausando Correndo não, porra Você tá de novo, caralho Lá atrás é a polícia, eu acho Ó, a polícia atrás Lá atrás é a polícia A polícia correndo atrás dos caras Mais polícia pra lá Caraca, irmão Aí, bagulho Fino pente pro adrenalina, imagina isso, ó Agora, ó Barulho, pôs Caraca, ó Caraca, ó Caraca, ó O maluco é o Rambo Ele é o Rambo Ele tá pistola Oi? Mr. Ridóide 5 Doido imostro Prioridade aqui, meu irmão Caraca, os caras se encontraram agora Entendendo que é todo mundo polícia Mano, que doideira, rapaziada Vem comigo aqui de novo, mano Agora vamos devagar Pra vocês, eu entendi algumas coisas Até vi que eu acho que deu mole Que eu acho que o maluco deu mole Mas ó, primeiro pra quem não entendeu Os bandidos vão correr Isso aqui é tudo traficante, ó, correndo Beleza Isso aqui quem já viu Corre não, porra, você está de fuzil, caralho E tu vê que os caras é peitudo também Tu viu que o maluco falou Não corre não, você está de fuzil Tipo assim, tu está correndo por quê? Deixa os caras vim Pra tu ver que os caras, mano Eu vou te falar Ô vida, mano Eu não tenho coragem não Caraca, irmão Tu viu quando o tiro pega na parede, meu irmão? Tá maluco? Imagina se pega no corpo Olha só Corre não, porra Você está de fuzil, caralho Meu maluco é peitudo Tu vê, ó E não é por causa de vídeozinho não Que eles não sabiam que estavam sendo gravados Isso aí é... Os caras peitudo mesmo Mas... Correram Aí depois Os polícias Ó, ó os polícias Os polícias Tá vindo atrás deles Esses daqui São os polícias convencionais Né? Não são da BOP Tá? Eu acho que estão com a roupa de... A BOP usa a roupa camuflada Agora, né? Camuflada igual o EF Ó Os conven... É convencional que depois vem o... A Blaze E pega os que ficaram atrás Dois foi na frente mesmo De Rambo De Rambo Ó A Blaze pegou Um já subiu Tá vendo? Isso aqui é tudo polícia Agora que é o bagulho Essa câmera aqui mostrou um bagulho Que eu percebi Eu posso estar errado, tá? Eu não sou o dono da razão Depois você escolher Mas eu acho que esse malandro aqui Que deu mole Porque o outro Tinha um cara atrás dele Que na hora ele tá É... Rope Tipo assim Como tipo assim Eu acho que ele se ligou Que os caras eram policiais Eu acho Mas o outro Já saiu dano mesmo Eu sei que a adrenalina é fogo Mas pega a visão nessa parte Ó Ó Se ligou, mano? O outro atira Ele... Ó Ó Ó Não sei Não sei qual é esse código Se é código de polícia Com polícia Mas eu acho que ele meio que se ligou Que não era Ele nem fica, ó Tu vê que ele... Ele já corre logo pra cá, ó Ó E esse aqui é o Rambo Que esse aqui ficou sozinho Sozinho A Bop lá do outro lado Ele botou todo mundo Pra deitar no chão Olha o outro Deixa eu passar Ó Ele ficou sozinho trocando Não tinha nem... Só se os caras estavam lá atrás Trocando lá Eu não sei Mas a câmera só mostra ele E você vê que o maluco É tão sinistro Que quando acaba Do fuzil dele Ele não volta, não Ele deixa o fuzil E pega a pistola Ó Vai ver no outro vídeo aqui, ó Ó Esse aqui que ele... Que ele sai barulhando Ó Ele sai barulhando Ó Coitado desse carro aqui, né? Esse aqui eu acho que não acertou nenhum Mas esse aqui, meu Deus do céu Olha Ó Todo curado Mano, ele botou os policial da Bop Todo pra deitar Sozinho Igual o Rambo Ó Doideira, irmão Viu? Ele falou Me dá a pistola Puxa a pistola Acho que acabou a bala do fuzil Não sei Aparece aqui só a pistola Ó Ó Tá vendo? Tu vê que ele não tá mais de fuzil Não sei se acabou a bala Não sei Só sei que tu vê que o maluco Só de... Ele não correu, não O maluco é de... Olha lá Finalidade aqui, meu irmão Ele tá ali, ó Tem até uma hora que aparece o fuzil dele no chão, ó Ó Olha lá O fuzil no chão Aqui tu vê que ele não é da Bop Isso é da Bop Bota a bandoleta Bota a bandoleta Mas meu irmão Podia ter dado muita merda Ó Olha quanto tem o maluco da Bop era Um, dois, três, quatro, cinco Uns dez, mano Porra Uns dez Foi, porra Pararam, mano Mano Tá, tá Tranquilo Que doideira Olha o que eu falo Quando tu acha que é vô de tudo Outra doideira surge Que o Rio de Janeiro O Brasil tá assim agora É uma doideira atrás da outra Rapazinha Comenta aqui embaixo O que que vocês acham, valeu É, o mais importante aqui Que eu achei Nenhum deles se machucou, né Pá Até em tudo tranquilo Nenhum morador se machupe Nessas guerras, mano É o que eu falo Quem sofre é o morador É a guerra entre bandido, polícia Agora polícia com polícia Esse bagulho existe há muitos anos, né, mano E a gente que é morador Não consegue fazer nada E às vezes a gente tá no meio Podia tá alguém chegando da balada Alguém namorando ali na rua, mano E na hora dessa Tu vai de ralo A toa Mas graças a Deus Papai do céu Protegeu aquela área ali, né Pelo menos que eu sei, tá Se alguém acabou Aí eu não sei Eu peço perdão aqui É Mas pelo que eu li nas notícias Ninguém se machucou, né De morador e tal Enfim, rapaz, é Dino É isso aí Comenta o que que vocês acham Valeu Pra minha opinião Isso eu nunca tinha visto antes Já deve ter acontecido Mas nunca foi gravado Acho que foi a primeira vez Que a gente tem uma gravação De uma doideira dessa Onde polícia Trocou um tiro com polícia Os dois achando que é bandido Eu imagino o churrasco deles depois Tá ligado? Eles sentaram aí, mano Lembra daquele gelarma Que a gente trocou Tira um com o outro Essa porra não é paintball não, rapaziada Se pegar, não levanta não, pô Tu tá maluco? Essa vida é doideira Essa vida é muito doideira Rapaziada Não se esquece de comentar aqui embaixo O que que você acha, valeu? E quem gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá aquele porra do não gostei E também ative o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos Pra ajudar muito o nosso canal E quem quiser me seguir lá no Instagram Tô com o Instagram novo, valeu? Papo de Negão02 Me segue lá, é novinho O antigo eu perdi de novo Ele me odeia O Instagram me odeia Enfim, rapaziadinha Me segue lá Tamo juntão Fui